O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quinta-feira aos aliados ocidentais que seu país deve estar em uma posição de força antes de qualquer diálogo de paz com a Rússia ao apresentar seu plano de vitória. Se começarmos agora e seguirmos o plano de vitória, podemos acabar com esta guerra, no máximo no ano que vem. Caros amigos, apresentei o plano de vitória ao nosso parlamento, ao nosso povo e tenho o apoio deles. E acho que é muito importante ter unidade em nosso país. O objetivo do plano é fortalecer não apenas a Ucrânia, mas também toda a nossa comunidade. Zelensky foi convidado a participar de uma reunião de cúpula da União Europeia pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que coincide com uma reunião dos ministros da Defesa dos Países da OTAN. Ao chegar a Bruxelas, Zelensky disse que deseja reforçar a Ucrânia, de forma que esteja preparada para a diplomacia. A presidente do Parlamento Europeu, a conservadora Roberta Metzola, disse que o bloco reafirmou de forma inequívoca o apoio à Ucrânia. Zelensky apresentou na quarta-feira ao parlamento de seu país, em Kiev, as principais diretrizes do plano, que propõem a mobilização de recursos ocidentais de dissuasão estratégica não nucleares no país, para convencer a Rússia a concluir a guerra. Os detalhes da proposta foram incluídos em um anexo secreto, já transmitido aos Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália e Alemanha, membros da OTAN.